Ainda bem que a estrela lançou o bebê moranguinho, porque se ele é a única fofinha de casa, já não dava mais. É apertãozinho pra cá, é apertãozinho pra lá, agora melhorou. E tem uma coisa, você aperta a barriguinha, ela dá um soprinho perfumado de morango. Então nós combinamos, apertãozinho é com ela, beijinho é comigo. Bebê Moranguinho, cada apertãozinho um soprinho perfumado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho